Esse aqui é o IANLWARE, e ele é capaz de rodar 3DS e blá blá blá, tá bom? É, rodar 3DS é maneiro, e ele faz muito bem em 3 ou 4X de resolução, mas, pra ser sincero, recentemente eu comecei a me interessar em instalar no meu PC portátil versões remasters que a Nintendo nunca fez. Eu vou te dar um exemplo. Tem esse Metroid Prime Trilogy de Wii que tá em Full HD, com textura HD. Além disso, o esquema de controles é moderno, com o tiro mapeado no gatilho, e o analógico direito é funcional pra girar a câmera, então ele tá igual um jogo moderno. É o que supostamente a Nintendo tem preparado aí há anos pra gente, vai lançar em breve no Switch. Um outro exemplo é a estrela do vídeo de hoje. Cês tão vendo aqui na tela agora a Lenda de Zelda Ocarina do Tempo 3D, em 4X de resolução e com textura HD feita pelo Henrico Magnífico. Essa textura é disponibilizada gratuitamente, tem todos os links no meu guia da descrição. Esse trabalho de texturas do Henrico é sensacional. Ele também tem textura do Zelda Majora's Mask, que diga-se de passagem, é ainda melhor de jogar aqui do que o Ocarina of Time. Porque o Majora's Mask, como vocês conseguem ver na tela agora, ele tinha suporte ao analógico direito, eu posso girar a câmera ao redor do personagem. E o Henrico também tem pra outros grandes títulos, tipo Luigi's Mansion, Mario Sunshine, uns Zeldas de GameCube, de Wii. O trampo dele é irado, e eu só não vou mostrar pra vocês aqui como que faz pra aplicar a textura dele, porque a Nintendo não gosta muito de tutorial com a imagem dela. Mas, tá tudo escrito ali no meu guia, e é literalmente copiar e colar uma pasta no lugar certo. Além disso, eu esqueci de falar, mas esse meu Zelda Ocarina, ele tá 100% traduzido pra português brasileiro, por um dos melhores grupos de tradução atualmente, a Elite dos Quatro. Hoje eles são mais conhecidos pelas traduções de Pokémon, mas pra mim eles deveriam ser conhecidos como um dos mais talentosos tradutores. Eles têm um site bem bonito, inclusive, e todas as traduções nessa aba Download estão impecáveis, enquanto aqui nessa aba Projetos, tem mais umas coisas pra baixar que estão em andamento. Esse Pokémon que vocês estão vendo aqui na tela agora, ele foi traduzido por eles, e esses títulos são perfeitos aqui pro IANLWare. Um dos motivos disso é porque o emulador Citra tem modo multiplayer, pra poder interagir com a galera ao redor do mundo, batalhar, trocar Pokémon. E pra melhorar a experiência, eu mapeei os botões L2 e R2 pra trocar a tela ou trocar o layout da tela. Assim eu consigo jogar em tela cheia, como vocês estão vendo agora, e com essa resolução aumentada, quase parece que eu tô realmente jogando um remaster pra Switch. Mas quando eu preciso trocar de tela ou mostrar as duas telas ao mesmo tempo, é só eu apertar aqui em cima, e posso até usar o touch se eu precisar. Agora, eu acho importante deixar claro que a melhor experiência de 3DS, principalmente, sempre vai ser jogar no console original. Tem o formato, tem a canetinha, tem o efeito 3D, mas os benefícios da emulação são muitos, e eu acho que eu demonstrei aqui alguns nesse vídeo. Então, em resumo, o IANLWare é uma ótima pedida pra curtir 3DS básico, com a resolução multiplicada algumas vezes. E essa tela OLED Full HD dele é uma ótima pedida pra modificar esses jogos com textura HD e aumentar a resolução pra Full HD. Coisa que só é possível através da emulação. Lembrando que em alguns dias lança o IANL Geek, que vai ser muito mais potente, já fiz vídeo sobre ele, vou deixar um link aqui na descrição. E eu queria saber de você, se você conhecer outras texturas HD ou outros hacks de outros jogos clássicos da Nintendo que possam ajudar a comunidade a fazer seus próprios remasters. Me conta aqui nos comentários, se de repente você tem uma ideia pra melhorar ainda mais esse Zelda Ocarina of Time. E assim que eu terminar de postar esse vídeo, hoje eu vou passar a noite jogando um Zelda. Então, se você curte o meu conteúdo, lembra de deixar aqui um like, se inscreve no canal, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Gemini, como sempre, eu volto no instante.